Olá, meu amigo, minha amiga, um bom dia pra você, que bom ter a sua companhia aí do outro lado, seja de casa, da fazenda, do sítio, reunido com os amigos, acordando agora ainda na cama, deitadinho. Ah, e vem com a gente, confere só o que a gente preparou pra esse agro, hoje que é domingo, dia 14 de abril de 2024. A gente vai falar sobre o encontro de muladeiros. Participantes desfilaram pelas ruas de Goiânia, resgatando a cultura e a tradição dos moares. Tudo sobre a maior feira de agronegócio do Centro-Oeste. A Tecno Show reuniu as maiores marcas de produtos e serviços tecnológicos ligados ao agronegócio no Brasil. Quase 600 mil toneladas de carne bovina foram exportadas este ano. Contribuição de Goiás nesse montante chega a 76 mil toneladas de carne. E a receita deste domingo é de vó, gente, arroz com suan. E a moda ficou por conta de três jovens mulheres talentosas dessa nova geração de sertanejo. Ana Laura, Vitória Montes e Gabi Renasque. Escuta só. Paulistinha do meu coração, lá pro meu sertão eu quero voltar. Ver a madrugada, quando a passarada, fazendo a morada, começo a cantar. Com satisfação, ae o pulmão, voltando o sertão. Oh, que delícia, animou. E do outro lado, eu tenho certeza que sim. Tudo isso e muito mais a partir de agora. E a gente já começa o Agro Record falando de números positivos. Quase 600 mil toneladas de carne bovina foram exportadas este ano. Um aumento de 26% se comparado ao mesmo período do ano passado. E a contribuição de Goiás nesse montante chega a 76 mil toneladas de carne. O feito deixou os produtores rindo à toa. Confere só com o Léo Gonçalves. Os frigoríficos que processam a carne bovina tiveram mais trabalho de janeiro a março deste ano. É que as exportações brasileiras de carne bovina somaram 598 mil 639 toneladas no primeiro trimestre de 2024. Aumento de quase 26% na comparação com o mesmo período do ano passado. O faturamento também teve aumento e cravou em 2 bilhões 642 milhões de dólares. A China foi o principal importador da carne bovina brasileira, responsável por comprar 273 mil e 600 toneladas. Os embarques para o país asiático cresceram mais de 21% em volume e quase 9,5% em faturamento. O aumento dessa exportação se dá por algo que foi um pouco inusitado. O preço estava muito bom, ou seja, a queda no preço da commodity carne no mercado internacional fez com que alguns demandantes internacionais que compravam de outros polos exportadores, passassem a comprar do Brasil. O que é bom, por quê? Porque fez com que se segurasse um pouco o preço para o produtor brasileiro. Para a pessoa que compra carne ali, para quem vai no açougue, deve ter percebido que o preço da carne deu uma baixada. Era para ter baixado mais, só que não baixou, por quê? Porque alguma parte da oferta, ou boa parte dessa oferta, foi para essa exportação. O mercado futuro da exportação da carne bovina também pode surpreender positivamente. A demanda por carne é uma demanda considerada constante. Se consegue-se, então, abrir mercados e exportar mais em um determinado período, a tendência é manter ou aumentar. Portanto, a perspectiva é, sim, positiva. E isso é bom para o produtor, por quê? Porque para o produtor, há o risco ali de se segurar, pelo menos, uma base de preços que garanta a cobertura dos seus custos e algum lucro na sua operação. Goiás está em terceiro lugar no ranking do mercado brasileiro de exportação de carne bovina, com a contribuição de 76 mil e 600 toneladas. O Brasil ficou na faixa de 20% em relação ao dólar, do que foi exportado, e Goiás cresceu em torno de 49% do que foi exportado. Isso mostra que esse ano de 2024 está muito promissor na exportação de carne bovina, e a gente tendo ainda um estoque considerável de animais devido às questões do ano passado, onde foram vendidos mais os animais adultos que os animais jovens. Isso mostra o potencial de crescimento, tanto do Goiás quanto do Brasil, em relação às exportações de carne bovina. Os analistas de mercado estão otimistas. É que quando o primeiro trimestre surpreende com números positivos, isso pode sinalizar que o mercado de exportação de carne bovina deverá continuar em alta durante todo o ano. Toda vez que a gente tem um aumento no primeiro trimestre, onde não é o trimestre mais forte, lembrando que o trimestre mais forte é o terceiro trimestre, isso mostra um fator indicando que o ano de 2024 será melhor do que 2023. Lembrando que a gente entende que o mercado interno é muito importante para nós, porque ele significa em torno de 70% a 75% do consumo. Mas a exportação é de grande valia para que nós possamos equilibrar a produção e o consumo. E essa semana teve desfile de muladeiros pelas ruas de Goiânia. A atividade faz parte do primeiro encontro de comitivas. A Patrícia Piaça foi lá e conta tudo para a gente. Amanhã começou agitada no Parque de Exposições Agropecuárias de Goiânia, no segundo dia do primeiro encontro de comitivas de moares da capital. Às 7 horas da manhã, já tinha churrasco na brasa sendo preparado para o almoço. Enquanto isso, os animais, mulas, jumentos e burros, recebiam um banho caprichado e tinham a crina parada na pista. Alguns deles participavam de julgamentos. Os animais eram conduzidos para mostrarem a melhor performance. Maurício é diretor da Associação Brasileira dos Criadores de Moares e acredita que eventos assim ajudam a conservar a tradição. Nós que gostamos dos moares, nós sabemos que Goiás todo foi desbravado no lombo de burro. E nós precisávamos resgatar para não deixar acabar essa história e essa tradição. Aí veio a ideia de dar importância à manutenção dessa tradição. Aí nós resolvemos fazer aqui. E o evento tomou uma dimensão muito grande. Graças a Deus está tudo bem. Seu Aleisson e João Pedro são avô e neto. Vieram do Pará só para ter o prazer de estarem reunidos com outros apaixonados por mulas. Na tradição a gente não pode realmente deixar cair, né? A gente carrega os netos para poder ir acostumando e isso é importante. Desde quando eu era pequeno, eu monto aqui. Três anos de idade foi a primeira vez que eu muntei. Aí isso daqui eu acho muito uma grande importância. Carregar a cultura de muladeiro, que isso daqui é a história do Brasil. Para participar de eventos assim, os animais precisam seguir algumas exigências sanitárias. Ele precisa estar com o seu status sanitário adequado com o protocolo sanitário da agrodefesa e o protocolo também exigido pelo Ministério da Agricultura, que é a guia de trânsito animal. E para emitir a guia de trânsito animal, esse equino, no caso aqui os moares, precisam estar vacinados e também com o exame de anemia infecciosa em dia. Além de manter as raízes, o encontro de moares ajuda a movimentar o agronegócio. Os animais são avaliados entre mil e até mais de 200 mil reais. Quanto mais premiado, mais caro. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, compareceu ao encontro de muladeiros acompanhado da primeira-dama Gracinha Caiado. Ele lembrou da importância dos moares há centenas de anos. As comitivas deixaram o parque de exposições puxadas pelo governador, que participou do percurso montado na sua própria mula, a Estrela. Mulheres, crianças, famílias inteiras, mostrando para a cidade grande que antes dos carros eram as mulas, os jumentos e os burros que andavam por esses caminhos. Os animais chamaram a atenção. Teve gente que deu uma pausa na correria para registrar o momento diferente. O desfile de cerca de 8 quilômetros, ida e volta, passou por avenidas importantes, como a Leste-Oeste, região da 44 e seguiu até o Palácio das Esmeraldas. Sede do governo do estado no centro de Goiânia. E tudo indica que esse é só o primeiro encontro na capital. Acredito que nós vamos consolidar isso aqui definitivamente. E o ano que vem ainda quero que seja maior ainda. E assim sucessivamente. E agora o quadro Senar Goiás, do campo à cidade. Goiás é um estado cheio de belezas naturais. Mas além das cachoeiras, lagos e rios, as propriedades rurais têm um excelente potencial turístico. E o Senar Goiás vem mostrando essa oportunidade de novos lucros com curso de turismo rural totalmente online. Por isso, está aqui com a gente a Michele Mancinelli, que é diretora de comunicação do Senar Goiás. E ela veio explicar melhor sobre esse curso, que eu tenho certeza que vai abrir muitas portas. Bom dia, seja muito bem-vinda. Já conta pra gente o que essa qualificação ensina, Michele. Bom dia, Nayara. É uma alegria estar aqui, trazendo principalmente, mais uma vez, uma inovação do Senar Goiás, que é o curso de turismo rural. E nesse curso de turismo rural, que pode participar o produtor rural e, claro, toda a família rural, ele vai aprender sobre o que é o turismo rural, como é que isso funciona. Tem a ver com a minha propriedade? A maioria tem, sim. Também ele vai aprender sobre legislação, regulamentação, oportunidade de criar ali serviços, produtos. E, não menos importante, ele também vai ter a oportunidade de tornar o seu negócio ainda mais sustentável. E ainda, ele vai aprender sobre práticas ali de planejamento financeiro e de negócio. Que legal, Michele. Agora, é um curso rápido. Como que o pessoal faz pra se inscrever em um mais importante? Fiquei sabendo que é totalmente de graça. Isso mesmo. É gratuito. Muito rápido. São apenas 20 horas em 30 dias e basta fazer a sua inscrição nesse link que está aparecendo agora na tela, que é adsenargo.org.br. Basta ir em cursos na parte de turismo rural ou agroturismo. Que show, gente. E é uma oportunidade que acaba gerando uma renda pra esse produtor. Tem aí uma estimativa de ganho? O Senar chegou a fazer essa estimativa pra propriedade? Depende do tamanho? Ele vai aprender nesse curso. Tanto o produtor quanto a família rural vai aprender nesse curso e é, sim, mais uma oportunidade de renda. De aumentar ali a lucratividade do negócio rural. A maioria das propriedades são, sim, pontos turísticos. Muitas propriedades têm uma grande extensão que pode ali fazer caminhada, fazer trilha, atrelado a uma comida típica, raiz. Ai, que delícia. A música também, claro, raiz, né? Pra voltar ali à origem. Então, tem um universo de oportunidades. Você tem uma represa? Por que não ser um ponto turístico também? Atrelado ali a uma produção de queijos? São muitas oportunidades. Não, e o pessoal tem essa curiosidade de conhecer como que é, por exemplo, uma plantação de soja, né? O manejo ali do animal. Isso também pode estar dentro desse pacotão de turismo, né? Na propriedade rural. Com certeza, Nayara. Então, basta fazer a inscrição agora no curso e participar e alavancar o negócio rural. É isso aí, Michele. Vamos lá. Faz a inscrição que aparece aí na sua tela. Vamos ganhar mais dinheiro ainda. Obrigada, viu, Michele? Eu que agradeço. Esse foi o nosso quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. E agora vamos para as cotações, uma olhadinha no mercado agropecuário. A gente começa, então, com a cotação do milho aqui na tela para você. A saca de 60 quilos do milho está sendo negociada em Rio Verde, a R$ 48,50. Em Caçú, a R$ 49,50. A variação da semana em Goiás do milho é negativa, 1,8%. Vamos dar uma olhadinha agora na soja, na cotação da soja aqui na semana. Preço médio semanal da saca de 60 quilos está sendo negociada em Piracanjuba, a R$ 106,75. A saca em Anápolis da soja está sendo negociada a R$ 108,75. A variação da soja durante a semana é positiva, 1,2%. E agora a gente olha a cotação do boi gordo. Arroba aqui na tela para você. Arroba vista em Umas está sendo negociada a R$ 202,50. Em Goiânia, a R$ 208,25. Variação do boi positiva, 2,2%. Intervalinho, mas você já sabe, é muito rápido. Daqui a pouco a gente vai falar, né? Chamar atenção para você, produtor rural. Você que está endividado, quer saber o que o banco pode penhorar, inclusive se pode penhorar o seu bem aí rural, um advogado vai tirar todas essas dúvidas aqui no estúdio do AgroRecord. E ainda, a maior feira de agronegócio do Centro-Oeste. Vamos mostrar tudo sobre a Tecno Show que aconteceu em Rio Verde. É já já! Estamos de volta com o AgroRecord deste domingo, agradecendo a sua companhia aí do outro lado. E olha, vamos falar de um assunto agora que eu tenho certeza que interessa muito a gente, principalmente se você é produtor rural. E você sabe muito bem o quanto é difícil construir um patrimônio. Além disso, manter tudo em dia pode não ser tão fácil quanto parece. Então, se você pegou algum empréstimo para custear a produção, fazer investimentos, ou melhorar mesmo alguma coisa pessoal e não conseguiu pagar, e aí, deve estar pensando, e agora, o que eu faço, né? Será que o banco pode penhorar os meus bens? A gente vai esclarecer esse assunto com o advogado especialista em direito do agronegócio, o Leandro Marmo, que pode explicar melhor para a gente. É Marmo mesmo? Isso mesmo, Marmo. Tá certo. Leandro, seja muito bem-vindo ao AgroRecord. Primeira pergunta, né? Às vezes o pessoal tem aquela ideia. O produtor rural é muito rico, dá conta de tudo. Mas não é bem assim. A gente sabe que eles fazem muito empréstimos, né? Mas nem sempre eles conseguem pagar esses empréstimos, até porque, por exemplo, o agricultor conta com as condições climáticas para a safra. O que acontece nesse caso, para não ter o bem penhorado? Nayara, o produtor que tem dívidas e não consegue pagar, em regra, ele tem ali três categorias de bens que podem ser penhorados, ou seja, que o judiciário pode pegar para avaliar, levar leilão, receber o dinheiro e entregar para o credor como pagamento. Quais são esses três bens? Imóveis, maquinários e também seus imoventes, gado, produção. Em regra, essas três categorias podem ser, sim, penhorados. Mas é importante a gente trazer algumas exceções já previstas na lei. Por exemplo, pequena propriedade rural, aquele pequeno produtor... O agricultor familiar. Isso, assim, aquele definido em lei pelo tamanho da propriedade, que dali tira sua subsistência, ainda que ele tenha dado ela em garantia, em hipoteca para o credor, ele pode invocar uma proteção legal que se chama empenhorabilidade da pequena propriedade rural e com isso evitar essa penhora. O maquinário, se a dívida não for decorrente do financiamento para aquisição dele, ele também pode afastar essa penhora se ele demonstrar que aquele maquinário é essencial para o desempenho da atividade dele, que sem aquela máquina, ele não vai conseguir mais produzir, inclusive para poder pagar a dívida que ele está devendo, né? E o gado, os imoventes que ele tem, da mesma forma, né? Se for uma dívida que não é decorrente da aquisição, daquela produção, ele pode demonstrar que aquele gado, ele depende para tirar o leite, para ter a subsistência, por exemplo, e com isso o juiz afastar essa penhora. Agora, doutor, eu faço uma dica, né? Para aquele produtor que está um pouco a corda no pescoço para não chegar a esse ponto, porque demora. Também não é assim, né? O pessoal que está assistindo pode pensar, nossa, eu estou devendo aí um tempinho e já vai penhorar meus bens. Não é assim que funciona. Como que ele pode ir renegociando, até mesmo, porque ele tem várias coisas que ele pode contar ali por ser produtor, né? Como que ele deve fazer para não chegar a esse ponto? Primeiro ponto, se você não conseguiu pagar essa dívida, já tem dívidas vencidas, ou está vendo que vai vencer e não consegue pagar, não faça uma renegociação, qualquer tipo de acordo, sem consultar um advogado especialista em crédito oral, porque senão poderá ter prejuízo, e prejuízo grande em decorrência disso daí. Segundo, como você bem ponderou, se você deixa de pagar uma dívida hoje, não quer dizer que amanhã o seu banco, o seu credor, já consegue tomar seu patrimônio, tomar essas coisas. Nós temos aí um histórico que leva geralmente em torno de cinco anos para conseguir, após entrar com a ação de judiciário, o banco conseguir levar a fazenda a leilão. Então, com isso, ele pode contratar um bom advogado, se defender e conseguir aí, durante esse período, se capitalizar, se reestruturar, renegociar e pagar antes de perder seu patrimônio. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela sua explicação, viu? Obrigada pela sua vinda aqui. E se você está nessa situação, faz como o doutor falou, segue essas orientações que vai dar tudo certo, porque dívida ninguém consegue fugir, às vezes realmente não tem como fugir dela. O importante é se organizar, né? Sim, Nayara. Muitíssimo obrigado e é aquela máxima. Dívida rural se paga com a produção e não com o seu patrimônio, e não com os seus bens. Ótimo. Obrigada, doutor. Obrigado. Aconteceu essa semana a maior feira de agronegócio do Centro-Oeste. A Tecno Show reuniu as maiores marcas de produtos e serviços tecnológicos ligadas ao agronegócio no país. Vamos acompanhar? Mais de 650 expositores participaram da 21ª edição da feira, que esse ano trouxe mudanças, como a ampliação do estacionamento, que agora cabe 16 mil carros. A princípio, a gente cresceu em torno de 7 hectares de estacionamento, aumentando a capacidade de carro para mais 16 mil carros ao mesmo tempo aqui dentro da feira. Tivemos também aumentos dos bebedouros, porque para o pessoal estar visitando a feira, e estar tomando a sua água e tal, porque a feira é muito grande e o sol quente acaba tendo uma certa dificuldade para tomar água. O Celso é produtor rural e participa da feira há 21 anos. Essa feira é muito importante para a nossa região, para o Goiás, para o Brasil, onde a gente vê aqui as melhores tecnologias para o agronegócio, para a gente aplicar dentro da nossa propriedade. Além da exposição de máquinas e equipamentos agropecuários e de animais das mais variadas espécies, as palestras técnicas, econômicas e educativas devem somar 100 horas destinadas ao conhecimento. Sem falar da geração de mais de 8 mil empregos diretos e indiretos. Pousadas, hotéis, não só da cidade de Rio Verde, mas das cidades vizinhas, já está aí Santa Helena, Monte Fidil, e movimenta em mais de 80 milhões de reais só nesses dias de feira. Então é muito importante para a economia. E também nós estamos agregando um valor muito grande, porque nós estamos trazendo tecnologia de ponta, mas nós precisamos também do homem atrás dessa tecnologia. Fechamos um convênio com o Senac, 1.500 vagas para capacitação, e com o SESI, mais 1.680. E hoje, com o Senac, mais 5 mil vagas para qualificação. É isso. Qualificar as pessoas para a gente implementar essas tecnologias. A Tecno Show Comigo começou pequena. No primeiro ano, foram apenas 20 expositores. Hoje, é a segunda maior feira de negócios e tecnologia do Brasil. Segundo especialistas, por causa dos desafios enfrentados pelos mercados de soja e milho na última safra, os próximos ciclos produtivos exigirão do produtor rural brasileiro maior assertividade e visão estratégica. O assunto foi tema de palestras e também do discurso do governador e do ministro da Agricultura. A soja não nasceu em Goiás por acaso. Ela teve que ser transformada para que se adaptasse ao solo goiano. As mudanças climáticas são um fato. Não que nós não tivermos, em outros tempos, outra diversidade, mas as mudanças hoje são muito rápidas e que vêm acarretando prejuízo aos produtores. Aliados ao preço de comodos achatados, a renda no ano de 2024 ficou comprometida para os nossos produtores. Por isso, tomamos as medidas para a tranquilidade ao campo. A prorrogação de todos os investimentos de pecuária de corte, de leite, produtores de soja e de milho do ano de 2024 para o final do contrato ou dividido dentro das parcelas vincendas. Da mesma forma, a prorrogação para aqueles que precisarem dos custeios de 2024 em função dos mesmos motivos, seca e preços de comodos achatados. E estamos preparando uma linha de crédito para trazer de volta o capital de giro ou até aqueles produtores que não conseguiram saudar os fornecedores de combustíveis, de insumos, eles possam captar esses recursos com dois anos de carência, há mais três anos para pagar. Portanto, cinco anos minimizando definitivamente o impacto do ano de 2024. O assunto está tão em alta que essa faculdade trouxe para a feira estudos relacionados à falta de água na plantação. Nós estamos mostrando para o visitante da feira cinco possibilidades que ele tem de trabalhar como atuar para amenizar os efeitos desse estresse hídrico. Então, nós fizemos uma trincheira, onde o visitante vai poder ver no sistema radicular esses tratamentos que foram feitos no efeito do crescimento dessas plantas. Então, nós temos desde irrigação ao uso de micro-organismo, uso de gessagem. Agora eu tenho um recadinho para você, olha só. A FB Agrícola é reconhecida por sua dedicação em oferecer uma ampla variedade de produtos de alta qualidade, garantindo que você, produtor, possa sempre proporcionar o melhor para os seus clientes, com uma extensa linha de produtos que abrange desde sementes selecionadas, insumos e fertilizantes de qualidade, até defensivos eficazes. A FB Agrícola valoriza profundamente o sucesso dos produtores rurais e é por isso que se esforça para fornecer soluções confiáveis e eficientes para impulsionar o crescimento sustentável da sua produção agrícola. Junte-se à FB e descubra como essa parceria pode elevar o desempenho e a rentabilidade do seu negócio. Conte com a FB para fornecer não só apenas produtos de alta qualidade, mas também apoio e expertise que você pode confiar. Temos um compromisso inabalável com a excelência e a satisfação do cliente. A FB Agrícola, servindo o produtor do plantio à colheita. E Goiás vem investindo na produção de arroz e a tecnologia aliada à pesquisa tem contribuído para o crescimento dessa produção. A Embrapa, em parceria com o Sindicato da Indústria do Arroz do Estado de Goiás, lançou mais uma variedade de arroz de terras altas. Goiás já esteve entre os três maiores produtores de arroz do país. Segundo dados divulgados pela Embrapa, na década de 80, chegou a colher 1,5 milhão de toneladas do grão. A produção era suficiente para suprir o Estado e o restante era exportado para outros países. Mas, aos poucos, o produtor de arroz goiano foi perdendo espaço para o sul do Brasil, que hoje domina o mercado. Uma reunião realizada entre a Federação das Indústrias do Estado de Goiás, a FIEG, e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, o Sindicato da Indústria do Arroz do Estado de Goiás, o Ciago, e outras instituições parceiras, discutiu a importância da risicultura goiana e apresentou uma nova cultivar, a BRS-A504CL. Essa é mais uma opção adaptável a sistemas integrados de produção em rotação de culturas, inclusive em plantios sob pivô de irrigação. Agora, ele se coloca como excelente oportunidade para as áreas de intensificação produtivas, principalmente hoje, aqui na nossa região, as áreas de piva central. Então, o arroz, além de ser uma excelente oportunidade direta para o produtor em rentabilidade, ele também é uma ferramenta de melhoria do sistema produtivo. Então, nós estamos falando de arroz ser uma excelente oportunidade após a cultura do arroz, em função da palha e do benefício do sistema radicular que fica no solo, para as culturas subsequentes. A nova cultivar tem como características fortes a produtividade, com um potencial de cerca de 8 mil quilos por hectare e, segundo a Embrapa, também a resistência às principais doenças da cultura. Hoje, Goiás ocupa a 11ª posição no ranking nacional do arroz, com a produção de 85 mil toneladas do grão. Esse montante é insuficiente para atender o consumo interno atual, estimado em 260 mil toneladas. A expectativa é que o Estado volte a ocupar o lugar de destaque na risicultura. Precisamos agregar valor e fortalecer cadeias produtivas importantes, como é o caso da indústria do arroz e do feijão aqui do Estado de Goiás. E, graças a Deus, temos grandes parceiros. A Embrapa, que dispensa apresentações, que tem um papel fundamental para o desenvolvimento do centro-oeste brasileiro. abasse os pesquisadores, os fornecedores de arroz, os semeadores, os produtores rurais. Então, todos esses elos juntos, eu tenho certeza que nós vamos conseguir não só transpor esse desafio, mas trazer de volta uma nova era, uma nova etapa para a indústria da risicultura goiana. Além da autoestima nossa de ter um produto, genuinamente, goiano, que foi desenvolvido através da Embrapa, que faz um trabalho formidável há praticamente 50 anos aí, eles conseguiram chegar numa semente que superou e muito a qualidade do arroz do Rio Grande do Sul. Olha, mas um intervalinho muito rápido, você já sabe, daqui a pouco, uma teia de aranha gigante impressionou um morador lá de Trindade. E ainda, nossa receita de domingo é um arroz com suão. Olha aí a cara dele, gente, a receita de vó. E a música é Talento em Dose Tripla. Gabi Renaski, Ana Laura e Vitória Montes. Eu sei que não é nem assim, que vive perguntando de mim, que no abraço dela e na cama com ela... Estamos de volta com o AgroRecord deste domingo, agradecendo mais uma vez a sua companhia e lembrando que quando o AgroRecord acaba aqui na telinha da Record Goiás, ele vai na íntegra para o YouTube. Já conhece o nosso canal? Aqui está o endereço na sua tela, já acessa lá, porque tem vários conteúdos incríveis que eu tenho certeza que você vai adorar. Olha, vamos agora de participação do nosso telespectador, é o Vanderlei de Trindade. Ele mandou para a gente um WhatsApp no nosso WhatsApp do AgroRecord, que você também pode participar. E o Vanderlei mandou essa teia gigante que apareceu no quintal dele. E a teia gigante tem dona, até ela vai aparecer daqui a pouco. Aí ele foi falando, eu saí aí de casa e de repente me deparei com essa teia. Estava um tempo chuvoso e olha o tamanho, calma que vai abrir, olha o tamanho dela. E aí ele falou, olha como é incrível, né? Como é incrível aí a atividade da natureza da aranha. Aí a dona, ó a dona bonitona aí, tecendo a teia dela, linda e maravilhosa. Ele disse, é bom que faz o controle de insetos, inclusive do mosquito da dengue aqui na minha casa. Ele estava falando que fique essa teia do tamanho, ele estava mostrando que ela é muito maior que isso, que fique desse tamanho e que a aranha pegue todos os insetos que tem aí na casa dele. Mas que lindo, gente. Eu tenho pavor de aranha, mas eu acho assim incrível realmente como elas vão tecendo essa teia e o tanto que essa teia é resistente. E você também pode participar, viu? O WhatsApp do AgroRecord é o 62982200188. Eu acho que me atrapalhei um pouco nesse WhatsApp ali, deixa eu ler dali que tá melhor. 6298220018. Agora foi, participa aqui com a gente, viu? Bom, chegou aquela hora que a gente mais adora. É a hora da nossa receita com muita moda de viola. É a hora da gente conhecer a receita de hoje. É aquela receita de vó, sabe? De dar água na boca, arroz com suam. E a música está por conta de três talentos da nova geração do sertanejo, mulheres, tá? Vamos acompanhar que eu tenho certeza que você vai adorar. Uma é muito conhecida da gente. Coração ingênuo é o seu Todo esse tempo sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Conta que beija em outra boca Escuta esse som, gente. Chega a hora de falar de música, de música boa. Tô aqui acompanhada de três lindas loiras e competentes, viu? Apaixonadas pela música sertaneja. Gabi Renaski, Ana Laura e Vitória Montes. Gabi, Ana Laura e Vitória, bem-vindas aqui ao nosso quadro pra falar de música e de comida boa, né? Gabi, me conta, como que começou essa paixão pela música sertaneja? Aqui mostrando o poder das mulheres, né? Nesse cenário goiano. Exatamente. Patrícia, eu nem me lembro o momento exato Que começou essa paixão pela música. Eu acho que a música sempre fez parte de mim, assim. E desde então eu tenho corrida atrás de viver Do meu maior sonho, que é viver de música. E bem acompanhada, né? Sim, dessas maravilhosas aqui. Quando a gente fala na música sertaneja, Em mulheres fala-se de rivalidade. Não existe isso aqui, né? Nem um pouco. Uma ajuda a outra, uma puxa a outra e vai indo, assim. E a gente vê esses rostinhos, gente, meninas novas, Mas que já estão na estrada há um bom tempo, né, Gabi? Exatamente. Quanto tempo você tá aí na música? Profissionalmente já tem cinco anos. Ana Laura, quanto tempo aí de estrada já? Mais de doze anos já, né? Eu comecei desde novinha, comecei a cantar com oito anos de idade, Mas profissionalmente tem uns doze anos que eu já faço aí shows, né? Cantando no Brasil todo. Vitória também já é conhecida pelos barzinhos, pelos shows aqui da cidade de Goiânia, De toda a região, né? Sim, profissionalmente a minha carreira tem apenas três anos, Mas eu canto desde os quadros, fazia apresentações em igrejas, escolas, E a paixão pela música sertanejo já teve sempre em mim, Mesmo com a família, não escutando sertanejo. Toca modão, canta modão, canta universitário, de tudo um pouco? De tudo um pouco, principalmente as modas doída, Pra fazer o pessoal sofrer com a gente. Falando em moda doída, eu tô sabendo que já tem uma preparada, né, Gabi? Bora lá? É, eu tô aqui preparada, vamos. Bora mostrar. Se eu fosse um passarinho, queria voar no espaço E pousar devagarinho, nas voltinhas dos seus braços Queria sentir seu carinho, pra aliviar a dor que eu passo Queria te dar um beijinho, e depois um forte abraço Isso aí, agora Vitória, você também tem uma preparada, tem uma na agulha pra gente? Tem demais, bora senhor. Bora chorar. Me leva pra casa No amor, sempre fui bandido E agora fiquei ferido Me leva pra casa Aí é pra sofrer de amor É pra sofrer de amor e abrir uma agora de manhã Domingão, vamos iniciar Bora lá Agora, vocês acham que nesse cenário, onde o poder feminino está mais evidente na música É mais fácil também pra vocês? Ou não? A luta ainda é complicada Quem pode me responder essa? Eu acho que ainda a luta é bem grande, né? Mas assim, com o tempo, com certeza, né? As portas tiveram grandes nomes da música sertaneja Que abriram as portas pras mulheres, né? Desde Roberta Miranda até Marília Mendonça, Paula Fernandes Muitas mulheres que abriram esse espaço no sertanejo pras mulheres Mas ainda a gente continua nessa luta diária Eu acho que a gente merece ter mais mulheres ali no cenário também Tem mais mulheres também no mercado de shows também Porque a gente pega ali as grades de shows A gente vê mais homens do que mulheres ainda Mas com certeza já está muito melhor, né? Então assim, a gente está chegando pra abrir mais também O preconceito por ser uma mulher cantando Sertanejo cantando sobre bebida Que há pouco tempo pra mulher era um tabu É bastante grande Porque nós mulheres não podemos beber Não podemos fazer nada de acordo com outras pessoas, né? Então a luta, ela vem sendo constante Mas como a Ana Laura falou Graças aos grandes nomes Da música sertaneja, Marília Mendonça, Naira Zevedo, Lauana E dentre outras Está sendo mais fácil pra gente sim O papo está bom demais, gente? Mas música boa combina com comida boa Então agora a gente vai lá pra cozinha Porque eu sei que tem uma pessoa especial Que vai preparar um arroz com suan pra gente Quem que é, Gabi? Minha avó Ela chama Sara Rodrigues Ela é maravilhosa E gente, a comida dela Ó, vou falar um negócio pra vocês Cozinheira de mão cheia De mão cheia Bora pra lá então, vamos lá Vou deixar as meninas ali tricotando Porque a dona Sara já está me esperando aqui, ó Na cozinha pra ensinar o arroz com suan A dona Sara, uma receita assim De dar água na boca e pra reunir a família toda É tradicional, goiana mesmo Bem goiana E facinho de fazer? Bem fácil E pra agradar todo mundo? Pra agradar, é, todos os gostos, né? Panela já está aquecendo Panela está aquecendo Panelão, gente Porque arroz com suan tem que ser assim, né? Pra muita gente Pra reunir todo mundo E vamos começar Fazer com a banha Pra ficar melhor ainda Banha de porco Olha, já deu aquele escralo na panela ali E aí? Aqui eu gosto de botar De colocar a cebola Pra ir fritando junto Pra aqui nós já vamos começar A saborizar o arroz Bota cebolas aqui Eu vou colocar três cebolas grandes Vou deixar ela dar umas fritadinhas Pra dar uma douradinha Nós vamos ajudar com isso aqui A dar uma corzinha no arroz E o sabor, né? A gente é meio assim De fazer pelo olhômetro, né? Mas é isso Olha, eu coloco a suan Está temperada desde ontem Então aqui não vai precisar ir alho Somente a cebola mesmo Pra que, igual eu falei A gente saboriza esse óleo Essa banha E vamos deixar ela pegar uma corzinha Quando ela estiver quase que caramelizada Nós vamos colocar a suan E isso vai trazer com que o nosso arroz Fique mais para ali Hum, bom demais A suan já está temperada com alho e sal Alho, sal, pimenta do reino E um pouquinho de cebola Hum, delícia Então bora lá esperar Dar o ponto aqui Da nossa cebola caramelizada E dona Sara Acompanha a neta Vai ao show Senta ali na primeira fileira Pra torcer por ela Olha, se tem uma pessoa Que torce Eu sei que é a família toda, né? Mas essa vó é coruja Aqui é amor assim, ó Como eu digo que tem tatuado É amor além da vida Dona Sara Cebola douradinha É esse ponto? Esse ponto Pra deixar o arroz também Com aquela corzinha bonita Nós vamos aqui Agora colocar a suan E vamos deixar fritar Essa suan Até ficar também vermelhinha Lembrando que ela já está temperadinha Vai só jogar aqui na panela É bom deixar de dia pro outro mesmo Eu temperei ontem E aí hoje ela deve estar assim Muito, muito boa Com certeza Está muito gostosa E essa você estava me dizendo Que ela está bem molinha, né? Nem precisa deixar muito tempo ali Pra ela ficar soltinha mesmo não Né? Suculenta Isso Essa é uma outra dica Assim, importante Você falar com o seu fornecedor Como é que a gente Não tinha tanto tempo, né? Vamos fazer aí um arroz Em questão, por exemplo De uma hora Aí a gente procurou Uma carne, né? De um animal mais novo Vamos dizer assim Né? Porque está uma carne mais macia Ó, novinha Né? Então fritou aqui É colocar o arroz E ir pro abraço Bora então de mais música Eu quero ouvir agora A Ana Laura Que além de cantora Também toca viola Toca violão Já nos presentou aqui Com um pouquinho, né? Do instrumento Agora, quem que entrou primeiro Na sua vida? Foi o instrumento musical? Foi ali o canto? Mesmo uma coisa puxou a outra? Uma coisa puxou a outra, né? Eu sempre fui apaixonada Por violão ali e viola Mas eu comecei a cantar junto, né? Quando eu aprendi a tocar violão Que foi com oito anos Oito pra nove anos ali Quis aprender a tocar violão Falei pra minha mãe Mãe, quero tocar violão E comecei a aprender sozinha, né? Tocar violão E a cantar automaticamente junto Começou cantando onde? Foi ali no chuveiro de casa? Foi pegando aula? Daí foi pra festivais? Como é que foi essa carreira? Foi em festas mesmo de família A gente se encontrava Nas festinhas de famílias ali Minha família é muito sertaneja Meus pais também Meu pai A família do meu pai Então assim Eu cresci ouvindo sertanejo Então desde meus cinco, seis anos ali A gente sempre estava presente Nas rodas de viola de família mesmo Então aí eu comecei a tocar E meu pai sempre falava Ó, agora você vai dar uma palinha aí pra gente Aí no meio da família ali Comecei a cantar Mas aí depois participei de festas de igreja Comecei a cantar em rodeios, né? Na minha cidade, na região E através do rodeio da minha cidade Eu fui pra Barretos também Com treze anos E a partir disso comecei a rodar o Brasil Assim, depois fazendo shows, né? E cantando pra todo mundo aí Você que é mineira Eu sou mineira, é Goiana de coração Goiana de coração agora Dá uma palinha pra gente então Vamos lá Vamos fazer essa aqui, ó Essa sempre estava presente Sou aquele canarinho Que cantou em seu teiro De frente sua janela Eu cantava o dia inteiro Depois fui pro Magaiola E me fizeram prisioneiro Me levaram pra cidade E trocaram por dinheiro O corão daquele prédio Era onde eu morava Anunciando o entardecer E o ponteiro da alvorada Sobrevoando a floresta E alegrando minha amada Bem feliz por ter voltado Pra minha velha morada Agora eu quero saber um pouquinho Da história de vocês, Gabi Você não é só cantora, né? E compositora Tem todo um currículo por aí Me conta um pouco Pois é Eu também compartilho da mesma profissão Que você Que é o jornalismo Eu faço faculdade de jornalismo E tô seguindo as duas carreiras, né? Sou cantora, compositora E estudante de jornalismo E pretendo ser igual a você no futuro Quem sabe estourada aí na música também Gabi me conta Agora a comunicação colabora com a música? Muito, muito, muito mesmo Quando eu entrei pro jornalismo Eu já pensava nisso, sabe? Que uma coisa ia complementar na outra Mas quando eu tava ali dentro E as coisas começaram a acontecer Eu percebi que realmente Uma coisa puxa a outra E, nossa, é maravilhoso Ter as duas comunicações, né? Porque pra mim A música também é uma comunicação Então junta as duas E fica maravilhoso Vitória, fica feliz E sabe que hoje a música É o seu ganha-pão Nossa, eu fico feliz demais Porque é literalmente Um sonho realizado, né? E as plataformas digitais, né? TikTok, redes sociais no total Ajudam demais O pessoal Além de conhecer nosso trabalho Ser nosso ganha-pão, né? Então, além dos shows Dos barzinhos A tecnologia, a rede social Tem colaborado pra isso? Também conta um pouquinho mais sobre isso Colaborou demais Foi assim a minha história No início Eu comecei a gravar os meus shows E peguei os pedaços Que eu achava legal Porque eu desço do palco Brinco com as pessoas E montei um quadro Chamado no meio do meu show Esse quadro viralizou no TikTok Graças a Deus Isso ajuda demais Vídeos cantando Eu acho que o melhor meio agora Pra quem quer começar A não mudar a música também São as plataformas Você postar os seus vídeos cantando Vídeos de show Vídeos de tudo É muito bom Até pra atrair público Quanto pra você Casar com o pessoal Fazer amizade Com seus fãs Entre aspas Agora eu quero saber Dos projetos Tô sabendo que tem projeto No forno, Gabi Me conta Sim, tem projeto pra sair A música tá pronta Vou gravar o videoclipe E ela tá linda Mas pode cantar pra gente Vou cantar o refrão Por favor Vamos lá E quando tá com ela Só pensa nela Eu sei que não é nem assim Que vive perguntando de mim Que no abraço dela E na cama com ela Tu não vai até o fim E não sei pensar em mim Porque comigo é fogo E com ela Nem é mono Que isso Vocês sentiram aí o cheiro O cheiro de sucesso, gente Agora tem mais projeto Projeto já em andamento Né, Ana Laura? Qual que é? A gente vai trazer músicas novas Aí pra galera Mas eu quero cantar O último lançamento Que a gente fez Supostamente Essa tá disponível já No Spotify Pra galera escutar Supostamente Supostamente o nome dela Pra você conseguir Cachaça, alegre e outro beijo Vai ter que me superar primeiro Vai ter que me superar primeiro Pra embaçar com outro box no banheiro Vai ter que me superar primeiro Vai ter que me superar primeiro Pra conseguir Cachaça, alegre e outro beijo Vai ter que me superar primeiro Vai ter que me superar primeiro Pra embaçar com outro box no banheiro Vai ter que me superar primeiro Vai ter que me superar primeiro Vai ter que superar Isso aí, olha Teve música dançante Sofrência Agora eu quero saber da Vitória O que você tem aí de projeto pra gente Eu tô sabendo Deu ruim, Vitória? Pois é, deu ruim Mas calma aí Que é só o nome da música Porque deu bom Bora sim, ó Tô vendo o amor da minha vida Com o amor da vida dele Deu ruim e ferrou com a minha vida Vou beber, sofrer e chorar por ele Tô vendo o amor da minha vida Com o amor da vida dele Deu ruim e ferrou com a minha vida Vou beber, sofrer e chorar por ele Deu ruim que nada, gente. Vamos lá ver como é que tá suando a dona Sara, porque lá tá dando bom demais. Bora ver. Tá bonita demais essa suando. Agora a senhora disserou alguns ingredientes aqui enquanto a gente ouvia ali uma música, né? O que a senhora colocou aqui? Coloquei uma colher de açafrão e uma colher de colorau. Tô vendo também a pimentinha de cheiro. Isso, e acabei de colocar a pimentinha de cheiro, que é pra ir saborizando pra nós não perder tempo. E dá aquele cheiro gostoso. O que mais a gente pode fazer aqui agora? Agora nós vamos colocar o arroz. E eu gosto também de colocar um pouquinho do molho shoyu, porque às vezes na hora da lavagem, se ficar aquele gostinho de porco, vamos dizer assim, o molho shoyu ajuda a tirar. Segredinho. Sem contar que ele ajuda também a dar cor no arroz. Anota essa dica então. Vamos colocar o molho. A primeira o arroz. Vamos colocar o molho. Molho. Vamos pro molho então. Vamos colocar um pouquinho do molho. É uma média aí de duas colheres. A gente tá fazendo um pouquinho mais de comida. Um pouquinho mais, olha só. Isso aqui serve, gente. Pelo menos 20 pessoas. Essa panelada aqui disso, ó, com esses 4 quilos, né? Da carne. Agora sim, dá uma mexidinha. E vamos então pro arroz. Colocar o arroz e já colocamos a água. E aí, daqui a pouquinho tá pronto. Agora eu quero pedir mais moda de viola, mas ouvindo essas vozes maravilhosas. Vamos lá? Vamos lá. De que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar? Adeus Paulistinha do meu coração, lá pro meu sertão eu quero voltar. Ver a madrugada, quando a passarada, fazendo a morada, começo a cantar. Com satisfação, areia o pulmão, vou tanto estradão, saio a calobar. E vou escutando o gado perrando, sabiá cantando no jeito que te vai. Dona Sara já avisou, arroz com sua, tá prontinho. A gente tá com fome aqui, mas antes, o pessoal de casa quer saber o contato de vocês, as redes sociais, onde procurar. Sim, ó, galera, pra seguir a gente, Ana Laura Oficial, meu Instagram, TikTok, todas as redes sociais. É só pesquisar Ana Laura Oficial, tudo junto. Gabi? Pra me achar, Gabi Renasca em todas as redes sociais, também nas plataformas digitais. Vitória? É Vitória Montes, cantora em todas as redes sociais. Vai estar escrito aí embaixo pra vocês. Agora, antes da gente experimentar, experimentar não, se jogar ali no arroz com o suan, tem mais música? E nessa loucura, de dizer que não te quero, vou negar nas aparências, disfarçando as evidências. Você quer viver fingindo, se eu não posso enganar meu coração, eu sei que te amo. Chega de mentiras, de negar o meu desejo, eu te quero mais que tudo, eu preciso do seu beijo. Eu entrego a minha vida, pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim. Diz que é verdade, que tem saudade. Que ainda você pensa muito em mim. Diz que é verdade, que tem saudade. Diz que é verdade, que ainda você quer viver pra mim. O pessoal queria que eu cantasse, tá? A Luciana Macell não tem esse talento das meninas, não pra cantar, talento pra outras coisas. Olha, que talentosas. Um beijo pras três, em especial pra Gabi, que é nossa, né? A Gabi a gente já conhece há um bom tempo. E as três, que humildade, que carisma. Vão longe, eu tenho certeza. E o nosso AgroRecord termina por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um domingo abençoado e uma excelente semana pra você. A gente volta a se encontrar amanhã, viu? No Goiás Record. Tchau. E quando tá com ela, só pensa nela. Eu sei que não é nem assim Que vive perguntando de mim Que no abraço dela E na cama com ela